Olá, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos ao dia 30 de setembro, o último dia deste mês. E nós vamos hoje avançar na nossa leitura bíblica. Que benção, hein? Vencemos mais um mês, olha só! E é uma alegria, uma satisfação implantar essa cultura de leitura diária na nossa vida. Isso é maravilhoso por demais. Eu louvo a Deus por isso e louvo a Deus pela sua vida. E se prepare, hein? Que o ano que vem vai ter muito mais. Ô, pastor, eu pensei que ia ler a Bíblia só uma vez. É só uma vez a cada dia. Até Jesus Cristo voltar, nós vamos continuar lendo a Bíblia. Pode ter certeza. Eu gostei da ideia e eu já tenho o planejamento do ano que vem sendo colocado em andamento. Ele já está sendo produzido, aquilo que vamos fazer o ano que vem. Portanto, se anime que nós vamos ler a Palavra de Deus por muitos anos juntos. E aleremos de formas diferentes e você vai ficar um conhecedor da Palavra de Deus. Eu tenho certeza, vai ser muito bom, né? Queridos, hoje é dia 30 de setembro. Como eu disse, a leitura é a seguinte. Isaías capítulo 60, versículo 1 até Isaías 62, versículo 5. Deixa eu puxar uma outra tela aqui para te mostrar. Só um minutinho. Está aqui. Isaías 60, capítulo 1 até Isaías 62, versículo 5. Depois nós vamos a Filipenses 1, versículo 27, dar continuidade, né? Até Filipenses 2, versículo 18. Depois nós vamos ler o Salmo de número 72, versículo 1 até Salmo 72, versículo 20. E depois fecharemos com provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12. A Palavra do Senhor nos diz assim em Isaías 60, versículo 1. Levante-se, Jerusalém. Então, enquanto, para uns, trevas e noite escura, para o povo de Deus, para aquele que confia no Senhor, se levanta e se manifesta a glória do Senhor, trazendo luz e trazendo entendimento. As nações virão à sua luz, os reis virão ao seu resplendor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá e seu coração vibrará de alegria. Olha aí que lindo. Pois comerciantes do mundo todo virão até você e letrarão as riquezas de muitas nações. Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra, camelos vindo de Midian e de Efã ou de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará o Senhor. Entregarão a você os rebanhos de Kedar e trarão para meus altares os carneiros de Nebaiote. Aceitarei suas ofertas e tornarei meu templo ainda mais glorioso. O que vejo voando como nuvens para Israel, como pomba para meus ninhos, são navios dos confins da terra, das nações que confiam em mim. À frente vêm as grandes embarcações de Tarsis, trazendo de volta o povo de Israel, que vem de lugares distantes com sua prata e seu ouro. Eles honrarão o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele a encheu de esplendor. Estrangeiro virão para reconstruir suas cidades e seus reis a servirão. Pois ainda que eu a tenha destruído em minha ira, por causa de minha graça, terei misericórdia dele. Seus portões ficarão abertos dia e noite para receber as riquezas de suas nações. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiros num desfile de vitória, pois as nações que não a servirem serão destruídas. A glória do Líbano será sua, os bosques de ciprestes e abetos e pinheiros. Ela adornará seu santuário, o meu santuário, o meu templo será glorioso. Para a construção do templo em Jerusalém, foram trazidos do Líbano os seus cedros e também os ciprestes e outras madeiras para a confecção de tudo aquilo que foi feito no templo do Senhor. Versículo 14 Antes você era desprezada e odiada e ninguém sequer passava por você, mas agora eu a tornarei majestosa para sempre, uma alegria para todas as gerações. Reis gloriosos e grandes nações atenderão a todas as suas necessidades, como se você fosse uma criança amamentada por uma rainha. Você saberá, enfim, que eu, o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o Poderoso de Israel. Ele está dizendo aqui que nós saberemos, você saberá, enfim, que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, sou o seu Redentor, sou o Poderoso de Israel. Trocarei seu bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze, suas pedras por ferro. Aqui é no sentido de fazer enriquecer-se, né? Aquilo que era de menor valor dá espaço para que o de maior valor passe a vigorar. A paz será seu líder e a justiça seu governante. Que coisa linda! A violência desaparecerá de sua terra. A desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite. Pois o Senhor será sua luz eterna, seu Deus será sua glória. Seu sol nunca se porá, sua lua nunca deixará de brilhar. Pois o Senhor será sua luz eterna. Seus dias de lamento chegarão ao fim. Todo o seu povo será justo. Possuirão a terra para sempre. Pois eu os plantarei ali com as próprias mãos para manifestar minha glória. A menor família se tornará mil pessoas. E o grupo mais minúsculo, ou o menor grupo, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois, preste atenção nesse texto. Jesus Cristo citou esse texto aqui, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando ele entra numa sinagoga em Nazaré, abre o rolo do livro da lei e lê exatamente esse texto que nós vamos ler agora. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado um tempo do favor de Deus e o dia da ira do Senhor contra seus inimigos. E ao terminar de ler esse texto, ele disse, esse texto se cumpriu e todos olhavam para ele. Ele fala, eu sou este, o enviado do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim e foi exatamente isso que ele fez. 750 anos havia sido previsto. 750 anos depois, isso acontece na sinagoga em Nazaré, quando Jesus, então, inicia o seu ministério público. Versículo 3. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desprezo. Em sua justiça serão, ou em sua justiça, serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades, devastadas há gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente e eterna. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus. Pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Como o noivo com suas vestes de casamento. Como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera. Como as plantas que brotam por toda a parte. Capítulo 62, versículo 1. Por causa de Sião, não permanecerei quieto. Por causa de Jerusalém, não ficarei calado. Até sua justiça brilhar como o amanhecer. E sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça. Reis de todo o mundo contemplarão sua glória. E você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Erguida na mão do Senhor para que todos vejam. Nunca mais será chamada cidade abandonada. E nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus. A esposa de Deus. Pois o Senhor tem prazer em você. E a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você. Como o jovem se compromete com sua noiva. Então, Deus se alegrará por você. Como o noivo se alegra por sua noiva. Aleluia. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vá lá no Novo Testamento, Filipenses 1, versículo 27. O mais importante é que vocês vivam em comunidade. De maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente. Ou mesmo quando ouvir a seu respeito. Saberei que estão firmes e unidos. Em um só espírito e em um só propósito. Lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é que é um sinal de Deus. De que eles serão destruídos. E vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio. Não apenas de crer em Cristo. Mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades. Que enfrentei no passado. E sabem que elas não terminaram. Capítulo 2, versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria. Concordando sinceramente uns com os outros. Amando-se mutuamente. E trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. E um só propósito. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus. Não considerou ser igual a Deus. Fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso. Esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo. Nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana. Quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus. Na terra e debaixo da terra. E toda língua declare. Que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus o Pai. Quando eu estava aí, meus amados. Você sempre seguiu minhas instruções. Agora que estou longe. Ainda é mais importante que o façam. Trabalhem com afinco. A sua salvação. Obedecendo a Deus com reverência. E temor. Pois Deus está agindo em vocês. Dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas. Nem discussões. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável. Como filhos de Deus. Brilhando como resplandecentes. Num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar. Me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão. E não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida. Entregando-a. Entregando-a a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem desta alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Lindo texto, né? Olha só que maravilhoso. Eu espero também que essa leitura diária, né? Tudo aquilo que estamos fazendo aqui, produza muita coisa boa em você. Que esse trabalho não seja inútil, mas que ele seja produtivo na sua vida. Volte ao Antigo Testamento, Livro do Salmo. Salmo 72. Salmo de número 72 diz assim. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e esconde retidão ao filho do rei. E concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente. Que os pobres sejam tratados com imparcialidade. Que os montes produzam prosperidade para todos. E que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentro do povo. A salvar os filhos dos necessitados. E a esmagar seus opressores. Que eles temam enquanto o sol brilhar. Enquanto a lua permanecer no céu. Sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém cortada. Como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado. E que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar. Do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele. Seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele. E todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre. Que clamar por socorro. E ajudará o oprimido indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado. E os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência. Pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei. Que ele receba o ouro de Sabá. Que o povo sempre ore por ele. E o abençoe o dia todo. Que haja fartura de cereais em toda a terra. Crescendo até o alto dos montes. Que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano. E que o povo prospere como grama no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre. Que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus. O Deus de Israel. O único que realiza tais maravilhas. Louvado seja o seu nome glorioso para sempre. Que a sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi. Filho de Gessé. Vamos ler agora. Provérbios capítulo 24. Versículos 11 e 12. Vai lá. Liberte os que foram injustamente condenados a morrer. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo. Não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada oração. Ou cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Esta é a palavra do nosso Deus. Palavra poderosa. Maravilhosa. E que ela possa ter falado ao seu coração. Lembra de deixar aqui o seu like. O seu joinha. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito. E principalmente gente. Principalmente. Lembre de compartilhar com alguém. Sabe. Convide alguém para fazer a leitura junto com você. Eu acredito que Deus vai abençoá-la sobremaneira também. Assim como tem abençoado você. Amém? Então que Deus te abençoe. Fique na paz. E até amanhã na nossa próxima leitura. Já a leitura do dia 1º de outubro. Em nome de Jesus. Fique com Deus. E até amanhã na nossa próxima leitura.